Em comemoração aos 20 anos do card game, no ocidente tem saído várias edições limitadas de Yu-Gi-Oh! Coleções cheias de nostalgia e cartas incríveis. A partir desse vídeo, vamos falar de cada um desses packs de aniversário, começando pelos dragões que marcaram o jogo. Vamos conhecer os dragões lendários do card game. Por muitas vezes em Yu-Gi-Oh! os dragões são os monstros boss de arquétipos e decks. Claro que muitos deles marcaram o card game e como não mencionar a rivalidade eterna dos olhos azuis e dos olhos vermelhos. Os dragões signatários e os dragões do rei supremo também trouxeram cartas poderosas pro card game. E não podemos esquecer dos poderosos Dragon Rulers, que talvez sejam o melhor deck que já existiu. E mais recentemente, o Firewall Dragon, o primeiro monstro as de protagonista a ser banido. Uma das melhores cartas que já existiu. Com certeza, o Firewall Dragon já é um dos dragões lendários desse jogo. Mas não vamos falar dele nesse vídeo. Vamos falar de outros dragões que foram verdadeiras potências em suas épocas. O Dragão Negro Armado saiu no TCG como uma carta rara secreta na coleção Phantom Darkness. Antes mesmo da Era 5, o Dragão Negro Armado já era um suporte perfeito para qualquer deck de trevas. Mas ele brilhou mesmo quando a carta Teleport de Emergência surgiu. Criando o deck Teleport Emergência Dark Armored Dragon. Ou simplesmente, Teledead. Um deck que rapidamente faz invocação especial de monstros psíquicos reguladores. Geralmente, o Crabons. Esses reguladores então são usados como cards como Destiny Hero Malicious ou Elemental Hero Stratos para fazer invocações cinco. Enquanto ao mesmo tempo, coloca monstros trevas no cemitério para invocação do Dragão Negro Armado. Este então era usado para limpar o campo do oponente e depois atacar diretamente. Se feito corretamente, isso podia ocorrer três vezes em um turno. E agora, na coleção de 20 anos, este dragão volta como Dragão Negro Armado. Dragão da Aniquilação. Um Exceed com o seguinte efeito. Uma vez por turno, se você tiver exatamente cinco monstros trevas em seu cemitério, você também pode fazer a invocação Exceed do Armado Negro, o Dragão da Aniquilação. Usando o monstro dragão do tipo trevas do nível 5 ou superior que você controla como material. Você pode desassociar o material desse card. Então, alveja um card que seu oponente controla e destrua-o. Então, bana um card do seu cemitério. Este card não pode atacar pelo resto do turno. Enquanto o dragão armado simboliza as trevas, o nosso segundo dragão simboliza a luz. Em 2009, o deck de Light Swarm foi muito poderoso e a contribuição do seu dragão lendário para isso foi grande. Não é à toa que ele é o boss do deck. O dragão do julgamento pode ser chamado de Dragão Dootekar. Ele podia ser facilmente adicionado à mão e mais fácil ainda de ser invocado pelos Light Swarm. Tendo quatro Light Swarm no seu cemitério e graças ao seu efeito, uma vez por turno você podia limpar o campo, deixando apenas esse dragão em campo. E na coleção de 20 anos, ele veio como julgamento, o Dragão do Paraíso. Seu efeito é, para fazer a invocação sincrona desse card, todos os materiais devem ter o mesmo atributo. Uma vez por turno, se você tiver quatro ou mais reguladores com nomes diferentes em seu cemitério e controlar esse card invocado por invocação sincro, você pode pagar metade dos seus pontos de vida e destruir todas as outras cartas no campo. Você também não pode invocar por invocação especial pelo resto desse turno, exceto por monstros dragões. Uma vez por turno, durante a sua fase final, bana quatro cards do topo do seu deck. O nosso próximo dragão é um dos monstros mais poderosos das histórias de Duel Terminal e um dos dragões mais poderosos do card game, Trichula, o dragão da Barreira de Gelo, também conhecido como o mais poderoso de todos os sincros. Sério, esse dragão estava no extra deck de todos os decks, pois seu efeito, além de poderoso, cabia em qualquer estratégia. Quando Trichula é invocado por invocação sincro, você pode banir um card da mão, um card do campo e um do cemitério do seu oponente. Isso mesmo, você podia banir três cartas do oponente. Isso vira facilmente um duelo. E sua nova versão é uma fusão chamada de Trichula, o dragão da prisão de gelo, que tem o seguinte efeito. Primeiro deve ser invocado por invocação fusão, usando apenas monstro em sua mão ou campo. Ou por invocação especial do seu extra deck, banindo as cartas acima que você controla. Não precisa de polimerização. Se essa carta foi invocada por invocação especial, usando apenas monstros que originalmente eram dragões, você pode revelar e banir três cards. Um do seu deck, um do topo do deck do seu oponente e um do extra deck dele. Você só pode usar o efeito de Trichula, o dragão da prisão de gelo, uma vez por turno. Agora, o quarto e último dragão, considerado o dragão mais poderoso por muitos, o dragão imperador do caos, enviado do fim. Chamada de A Era do Caos, o dragão imperador e o soldado do lustro negro aterrorizavam os oponentes. Era muito difícil lidar com eles, mas isso não era nem de longe o pior terror que o imperador traria para o jogo. Nosso dragão foi banido em 2004 por causa da melhor estratégia lockdown já criada nesse card game. O imperador do caos, junto com Yatagarasso, criaram o deck mais infame de Yu-Gi-Oh! O objetivo do deck era esvaziar o campo e a mão do oponente usando o nosso dragão lendário, seguindo pela invocação de Yatagarasso e atacar com ele. Após lidar com os danos de batalha, Yatagarasso ativa seu efeito, o que fazia com que o adversário pulasse sua próxima fase de compra. Sim, o oponente não podia nem comprar, então ele era obrigado a começar seu próximo turno sem cartas para jogar em seu campo ou em sua mão, forçando-o a passar o turno mais uma vez. E no próximo turno, você invocava de novo Yatagarasso e atacava novamente, e repetia esse processo até o fim do duelo. O adversário nunca teria cartas para jogar pelo resto do duelo, e assim era garantido a vitória do outro jogador. Agora no pack de aniversário, ele ganha uma versão pêndulo chamada de Imperador do Caos, o dragão do Armageddon, com os seguintes efeitos. Efeito pêndulo, você pode pagar mil pontos de vida, em seguida, alvejar um monstro dragão banido, destrua esse card, e se o fizer, adicione esse monstro à sua mão. Você só pode usar o efeito de Dragão Imperador do Caos, o dragão do Armageddon, uma vez por turno. E seu efeito de monstro é, não pode ser invocado, normal ou baixado, deve ser invocado por invocação especial de sua mão ou extra deck, banindo um monstro luz e um de trevas do seu cemitério. Você pode invocar por invocação especial o Imperador do Caos, o dragão do Armageddon, uma vez por turno. Uma vez por turno, você pode pagar metade dos seus pontos de vida e enviar o maior número possível de cartas que você controla para o cemitério. E se o fizer, envie cartas que seu oponente controla até o número de cartas que você enviou para o cemitério. Então, cause 300 pontos de dano ao seu oponente para cada um de seus cartas que foram enviados para o cemitério por esse efeito. Se este cart foi invocado do extra deck virado para cima e deixar o campo, devolva-o para o fundo do baralho. Uma menção especial ao Dragão Metálico das Trevas de Olhos Vermelhos. É um dragão extremamente fácil de se invocar e seu efeito permite invocar do cemitério ou da mão um dragão. Este efeito não ajuda apenas os olhos vermelhos e sim todo o deck com dragões. E ele se juntou com os dragões lendários do card game como uma carta promocional na edição da Bad Jump de julho de 2018, ganhando uma forma Link chamada Darkness Metal, o Dragão do Aço Negro. E seu efeito é... Você pode alvejar um dos seus monstros que foram banidos ou estão em seu cemitério e invocar por invocação especial em uma zona que essa carta aponta, em posição de defesa, mas com seus efeitos negados. Você também não pode fazer invocação Link pelo resto do turno. E um monstro invocado por invocação especial por esse efeito é colocado no fundo do deck quando deixa o campo. Você só pode usar o efeito de Darkness Metal, o dragão de aço negro uma vez por tudo. Esses são os 4 dragões que sairão na edição especial de aniversário do card game. Qual deles é o seu preferido? Comenta aí embaixo. E se você gostou desse vídeo e quer mais sobre os 20 anos de Yu-Gi-Oh! Deixe seu gostei, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo, compartilhe com seus amigos e grupos. Obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos. Música Corre, corre da cidade grande, tanta gente passa e estou só O vento sopra pelo campo e traz uma lembrança sua e estou só Já nem sei dizer Qual destes lugares Me dói mais Mas sem me decidir Por que cresci Sou forte e estou pronto a lutar Eu fico louco E a energia e o poder Vão crescer E bate de repente um desejo latente Em romper limites e sonhar Eu fico louco Mas um sorriso me faz entender Saber por que Alguém esquece a dor e encontra no amor A força pra poder dizer O que é o poder Outro Eu fico louco Americana Eu fico louco lei Tempo Quando? Te Nummer